não é titular, ano passado se envolveu com problemas com Gerson e agora aparece no meio do furdúncio. Dá para entender, galera? De quem que eu estou falando? Varela. Pois é, amigos. Varela. Fala, galera rubro-negra. Estamos chegando com mais um vídeo aqui no canal Camisa 10 da Nação. O seu, o meu, o nosso, canal de notícias e informações do Flamengo. Esse Flamengo que a gente tanto ama. Mas antes de começarmos com as notícias, gostaríamos de pedir a você que acompanha o nosso canal e ainda não é inscrito para se inscrever aqui embaixo no botão inscreva-se, ativar o sininho da notificação, porque assim, sempre que postarmos um vídeo novo, você será notificado e, claro, deixar também o seu like e o seu comentário, porque isso ajuda demais o nosso trabalho e é muito importante para nós. E como sempre falamos, galera, é rapidinho, papum. E deu. Assim é. Bom, bora começar então com as notícias. Aquela situação envolvendo o Galo Garnizé contra o Flamengo na final da Copa do Brasil rende alguns episódios que, sinceramente, não são legais. Vou explicar o porquê. O presidente do Atlético Mineiro, inclusive a Ju, trouxe essa notícia ainda essa semana, falou o seguinte, que quer um confronto limpo, não jogos sujos como no passado. O Galo Garnizé são eles, quem vive no poleira é eles. Se tem jogo sujo, vem por parte deles. Inclusive se referindo à final do Maracanã, ainda no primeiro título de campeonato brasileiro. Eles não conseguem esquecer aquilo. Basta e vale a pena, para quem não assistiu, ver essa partida e entender do que estou falando. Beleza. Rodolfo Landim falou sobre o tema. E a gente esperava, pelo menos, uma atitude mais enérgica do nosso presidente. Afinal de contas, se existe um time que, rodada após rodada, é prejudicado, tanto pelos órgãos que organizam, quanto, por arbitragem, é o Flamengo. Mas, ele resolveu falar o seguinte. É sempre assim. Sempre reclamam quando é contra o Flamengo. Mostrando, talvez, desdém do adversário, não sei. Ou, simplesmente, falta de vontade de tomar uma atitude, que é coisa que a gente espera. Galera, a realidade toda é a seguinte. Nos bastidores, o Atlético Mineiro vem tentando conduzir a situação de modo que seja favorável a eles, como todos os adversários que temos, não é? E o que a gente quer é que o Flamengo também tenha pulso forte, pulso firme, e vá em cima, tanto da CBF, quanto das outras pessoas que dirigem esse processo da final, e fique, também, de igual para igual com o Atlético Mineiro. Caso contrário, a gente já começa perdendo nos bastidores. Assim não dá, amigos. Assim não dá, Landim. Bom, galera, seguindo com as notícias, a CBF enviou à FIFA o planejamento das datas das janelas de transferências em 2025. E após uma análise, a entidade aprovou o calendário para a próxima temporada. A primeira janela será de 2 de janeiro a 27 de fevereiro, e a segunda, do dia 9 de julho ao dia 1 de setembro. De olho no Mundial de Clubes, uma janela extra poderá ser aberta, de 1º a 10 de junho, porém, nas seguintes condições. Primeiro, somente as associações nacionais de clubes classificados para o Super Mundial terão direito de abrir a janela, e a federação só abre se quiser, não é obrigatório. E segundo, todos os clubes filiados a essa associação poderão usar a janela, não somente os que estão classificados para o Super Mundial, ok? Ficou bem claro isso aí, né? Então, se uma federação adotar a essa janela extra, todos os times que são dessa federação poderão utilizar essa janela. E com isso estão definidas aí as datas para as janelas de transferências em 2025. Adivinha se não vão abrir? Óbvio que vão. Com certeza, Irã. Com certeza, Val, né? É, galera, eu acho que está todo mundo aí querendo saber o que está acontecendo com o Varela, né? Pois é. Pô, ano passado se mete naquela confusão com o Gerson. Esse ano, poucas oportunidades têm tido, né? Poucas. E quando tem entrado também, não tem acrescentado muita coisa. Agora, ele aparece no meio da torcida do Penharol no dia do jogo do Clube Uruguaio contra o Botafogo na Praia do Recreio. Tem cabimento uma coisa dessa? No meio da confusão varela do céu. O que a gente não consegue entender é o seguinte, amigos. Até parado pela polícia ele foi, não? Estava no meio ali da confusão. Pra quê? O Flamengo já tem tantos problemas e ainda os jogadores procuram trazer mais pra dentro de casa? Com que objetivo? Segundo algumas informações que circulam, tem informação dizendo que até detido ele foi. Mas a informação que nós recebemos é que ele recebeu apenas uma advertência da polícia e foi liberado. O Flamengo fez uma postagem nas redes sociais e soltou uma nota dizendo o seguinte, O clube de regatas do Flamengo esclarece a presença do atleta varela em vídeos que circulam nas redes sociais. O lateral recebeu a ligação de dois amigos e foi retirá-los da confusão formada na Praia do Recreio. O jogador está a caminho de uma confraternização com o elenco e comissão técnica. O assunto está entregue ao vice-presidente de futebol, Marcos Brás. O que dizer? Não, primeiro essa confraternização eu não entendi muito bem. Não entendi. Ele está indo se confraternizar com quem, galera? Sinceramente. Tem coisas que são inexplicáveis e por mais que a gente tente compreender, a gente não consegue. É mais uma bola fora de jogador do Flamengo. Só isso. Deixa ele chegar no CT. Gerson estará aguardando. Bom, galera, e seguindo com as notícias pela manhã, falamos sobre a nova lesão de Nico de la Cruz. Bom, com a confirmação do problema, ele se torna aí uma dor de cabeça para Felipe Luiz. Isso porque o uruguaio deve ficar fora de 15 a 30 dias. A lesão sofrida não é considerada simples e sim de grau 2. Muito similar, meus amigos, infelizmente, a lesão sofrida por Michael contra o Bahia. Segundo informado pelo jornalista Veneca Zagrande, a recuperação deve ser de aproximadamente 2 semanas. Mas, se for mesmo similar à do Michael, sei não, hein, galera? Vamos aguardar e ver como vai ficar essa história direito. E só um detalhe. Quem pode aparecer no lugar de de la Cruz no meio campo é Charlie Alcaraz. E aí? Primeiro, se realmente a lesão for parecida com a do Michael, se com o Michael, que se dedicou, demorou 30 dias para voltar, o de la Cruz, que vem numa série incessante de contusões, acredito que demore até mais tempo, galera. Não vamos ter sonho, não, porque a coisa está complicada. E segundo, Alcaraz tem que começar a jogar bola. O valor que foi pago nesse jogador tem que mostrar dedicação. Não tem jeito, não. Está na hora, né? Continuando com as notícias, após a CBF saber quem eram os dois finalistas à Copa do Brasil, ela soltou a arte que aparecia o escudo do Atlético Mineiro e o Hulk, o escudo do Flamengo e a Rascaeta. Só para constar, a menina dos olhos dos torneios da CBF é a Copa do Brasil. Aí, na hora de escrever o nome dos times, eles colocaram o confronto como sendo Vasco da Gama e Flamengo. Está certo isso, Arnaldo? Meu Deus do céu. Olha, meus amigos, o administrador ali vai ser mandado embora, hein? Que que é isso? Tá, brincadeira. Fez tudo certo. Na hora, na última questão, foi lá e errou tudo. Brincadeira. Jesus amado. Bom, e por falar em CBF, meus amigos, nada a ver uma coisa com a outra, viu? Bom, de olho no jogo aí de sábado entre Flamengo e Juventude, a dona CBF já definiu o árbitro para essa partida. Então, rufem os tambores, meus amigos, porque trata-se de Braulio da Silva Machado de Santa Catarina. E no VAR, teremos ele, Diego Pombo Lopes da Bahia. Eu nem sei quem que é o cidadão, mas tudo bem. Olha a fase, galera. Entre em campo tem o Braulio esperando. E no VAR para comandar tudo um pombo. Do que vocês acham que vai acontecer nesse jogo? Olha, torcemos muito para que esses senhores não sejam protagonistas nessa partida, pelo amor de Deus. É para sair correndo e não olhar para trás. Meu Deus do céu, viu? Bom, galera, e essas eram as notícias que tínhamos para vocês agora à tarde. Lembrando, você que é novo no canal e ainda não é inscrito, dá uma forcinha para a gente. Botão aqui embaixo, já se inscreve. Deixa o seu like, o seu comentário. Compartilhem para geral, porque vocês sabem... Juntos. Somos mais fortes. Muito mais fortes, amigos. Pessoal, fiquem bem. Uma excelente tarde a todos vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo. É, galera. Braulio e Pombo. Amigos e amigas. E varela. Boa tarde. Tchau, tchau. Tá de sacanagem, viu?